Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um avião? Um avião? Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Uma borboleta Uma borboleta Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um microfone Um microfone Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um hambúrguer Um hambúrguer Um hambúrguer Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um travesseiro Um travesseiro Aê! Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um tímido Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um búrguer Um búrguer Um búrguer Um búrguer Fazer o que? Um búrguer Um búrguer Um búrguer Um búrguer Aê! Um búrguer Aê! E essa foi a nossa brincadeira com as mãos A tia Lara espera que vocês tenham gostado